Bom, o canto que eu estou falando é do Curió, o Destemido, né? Como eu já mostrei aqui para vocês, é esse vídeo aqui, olha, esse vídeo aqui. Nós colhemos desse vídeo aqui o áudio desse vídeo e fizemos aqui toda a limpeza, todo o trabalho de edição. E finalizamos aqui e agora eu vou tocar para vocês ouvirem como ficou. Eu vou deixar passar as três sequências e depois eu volto mais, volto logo mais falando um pouco mais sobre essa edição. Então, vou explicar um pouco o que foi que nós fizemos aqui. Mais um vídeo de canto de pássaro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Eu vou tocar agora para você ouvir este maravilhoso canto. Mas, se você quer entender tudo o que fizemos nesta edição, continue vendo o vídeo até o final. Eu vou te mostrar quais foram os formatos que eles foram gravados. Também vou te falar sobre quantos arquivos você vai receber e muito mais. Então, continue vendo esse vídeo até o fim para você entender todo esse processo. Vamos escutar o canto agora. Agora! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora que você já ouviu o canto, nós vamos mostrar para você as mudanças que foram feitas nesta edição. Continue assistindo o vídeo e você vai entender todo o processo Então eu vou falar agora para vocês o que foi que nós fizemos aqui nesse canto Vocês acabaram de ouvir aí esse canto O amigo aí, o Eric Oliveira Está falando que ele é de São Paulo, Sete Barras Pô, bacana E nós agora vamos mostrar para vocês o que foi Quais foram as mudanças que nós fizemos A princípio nós fizemos toda a limpeza Tiramos aí todos os ruídos, enfim E colocamos aqui os pialados que nós selecionamos do próprio canto mesmo Do canto do mesmo pássaro Aqui os pialados, escolhemos os melhores aqui Colocamos os pialados aí antes do canto Sempre e colocamos o intervalo de canto para canto Aqui 21 segundos de canto para canto de intervalo de respiro E aí os intervalos antes de começar o canto Tem os pialados, toca um pialado, dois pialados, três pialados Cinco segundos inicia o canto Então é importante demais De pialado para pialado sempre dois segundos aqui, de pialado para pialado E depois aqui cinco segundos inicia o canto do pássaro Então esse aqui é um módulo Vou te mostrar aqui o módulo agora para vocês verem Esse aqui é um módulo, olha Esse módulo aqui vai se repetir durante 30 minutos aqui nessa sequência Ele vai se repetir durante 30 minutos Aqui está, são essas as três sequências de canto que eu vou te mandar Nós temos aqui 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio Aqui nós temos 30 minutos de canto, 15 minutos de som de água de rio E aqui nós temos também 30 minutos de canto e 15 minutos de som de ondas do mar E você receberá seis arquivos de áudio Presta atenção, seis arquivos Sendo que três arquivos são gravados em WAV com 4.1 QHZ 16 bits E mais também três arquivos de áudio que você também receberá no formato de MP3 de 320 kbps Os 320 kbps é equivalente ao áudio de CD É uma alta resolução de som Então você receberá estes arquivos para ser baixados aí direto no seu computador Espero que até aqui você tenha entendido Continue assistindo que eu vou falar mais sobre este produto Presta atenção no vídeo É muito fácil você baixar estes arquivos no seu computador Nós vamos disponibilizar o link que vai lhe permitir baixá-los sem sofrer nenhum tipo de perca desses arquivos O áudio manterá a frequência certa, correta, como ele foi gravado aqui no nosso computador Estes arquivos estão hospedados em servidores que não compacta os arquivos Ou seja, do jeito que ele foi gravado aqui, você recebe aí no seu computador E depois de você haver baixado, muito fácil você fazer isso Depois de você haver baixado no seu computador Você pode colocá-lo no seu cartão de memória, no seu pendrive Se o seu aparelho não lê o WAV, ele vai ler o MP3 Ou seja, sempre indicamos que você coloque os dois arquivos na raiz do seu cartão de memória O pendrive Olha só pessoal, é muito bom dizer para vocês Não adianta você tentar passar para o seu pássaro um canto fora de frequência Claro que você pode entrar aqui no YouTube e baixar o áudio de qualquer pássaro, de qualquer vídeo Se você não souber fazer a edição, se você não souber fazer a formatação Para que o canto fique dentro da frequência correta Você vai tocar para o seu pássaro um barulho E esse barulho significa dizer que ele não vai entender como um canto E por isso ele não aprende Portanto, nós disponibilizamos para vocês Esses arquivos gravados com alta qualidade, com alta frequência Tudo isso para facilitar para você E você conseguir alcançar o objetivo de ensinar o seu pássaro a cantar Galera, muito obrigado pela audiência qualificada de vocês Agradeço a todos Espero ver você amanhã no próximo vídeo Aqui em uma próxima live Forte abraço a todos E até a próxima E até a próxima